Meu Deus do céu, não acredito nisso. Dá até pra ver debaixo d'água. E aí, pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui para mais um vídeo de Avakin Life, mas antes de começar o vídeo, eu só queria dar uma notícia muito triste. Eu tinha gravado um vídeo muito legal com a Nath, com a Isa, com a Lua, e aí eu acabei perdendo o vídeo. Eu acho que eu apaguei sem querer, infelizmente. Nesse vídeo a gente conversou bastante, a Nath virou minha prima, e eu ia conhecer a casa delas, e a internet caiu bem na hora. Eu não estava conseguindo ir para a casa delas, mas enfim, foi isso. Então, agora, vamos para um novo vídeo. Vamos ver se tem algum amigo que queira jogar comigo, né? Vamos ver as mensagens. Gente, depois eu respondo essas mensagens, tá bom? Só mandando beijo para todo mundo que está aqui. Vocês estão aparecendo aqui. Foi bem aqui que eu estava conversando com as outras meninas, né? Deixa eu ver se alguém quer vir aqui conversar comigo. Convite. 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 Olha só, gente, estou convidando todo mundo que está online, hein? Convite. Pronto, convidei todo mundo que está online. E para vocês que ficam mandando solicitação de amizade e eu não aceito, é porque eu quase não entro na vaquinha, é bem difícil eu ter tempo, e às vezes a solicitação expira, então continue enviando, que quando uma hora vai dar para eu aceitar. Ah, a caveio. Ela, né? É, a caveio. Olha, elas vieram. Oi, gente. Estou gravando para o canal. Ah, eu lembro, eu já reagi a MC Belinha, não foi? Ou não sei se foi ela, que tem esses esqueletinhos no short. Tudo bem com vocês? Não acredito, estou falando com a youtuber que amo. Ai, que fofa. Tudo sim. Tudo bem. Que fofa. Qual é o nome do canal? Katelyn Soares. Katelyn, posso ser sua irmã? Claro. Pronto, agora eu tenho a minha prima, que é a Nath, e a minha irmã, que é a Ká. Alguém tem uma casa bem legal para eu mostrar no canal. Você vai postar o vídeo aqui, horas? Meu Deus, estou muito feliz. Se tudo der certo, às 18. É, né? Porque eu tento postar sempre às 18 horas, né, gente? Todos os dias, menos de quinta e domingo. Mas não é sempre que dá certo. Eu tenho uma casa flutuante. Minha casa tem piscina. A primeira que me enviar o convite, enviar o convite, eu vou. Pedido de amizade. Vamos aceitar. Opa, não é que não. É aqui. Aqui? Ué, gente? Não é aqui. Pronto, aceitei. Vamos voltar lá. Ok. Vamos ver. A primeira que vai me mandar o convite. Vou para o primeiro convite que, opa, que receber. Beijos para quem ficar. Gente, esse convite não chega. Vou dar um mergulho enquanto isso. Uh, bola de canhão. Pronto, recebi. Vamos lá. Vamos ver a casa. Gente, eu amo piscina. Calma aí. Para tudo. Vou dar um mergulho. Não posso ver uma água. Oi, estou aqui. Na sua piscina. Porque eu sou muito folgada. Eu chego e vou pulando na piscina da pessoa que me convidou, né? Vamos ver a casa dela. Nossa, é muito linda. Vamos entrar. Ah, ela ainda não mobiliou a casa. Mas é muito linda. Gente, recebi um coraçãozinho de Kemely Silva, minha prima na vida real. Se alguém quiser dar uma passadinha no canal dela, ela posta sobre muita coisa variada. Eu não acho ela. E agora? Ué? Mandou outro convite? Será que ela me convidou para o lugar errado? Ah, é aqui? Essa é a sua casa? Nossa, que lindo. Nossa, olha esse carro. Nossa, olha tudo. Gente, dá para nadar aqui? Meu Deus. Acho que a gente ia para o lugar errado. Nossa, que lindo. Meu Deus. Nossa, quando ela ver o vídeo, ela vai ver eu reagindo que, pelo amor de Deus, eu quero nadar aqui. Ai, que legal. Acho que só dá para nadar até as coisinhas vermelhas, né? É, isso mesmo. Nossa, isso é muito legal. Apenas que não dá para mergulhar lá no fundo, né? Seria muito legal também. Nossa, amei muito. Nossa, eu quero morar aqui também. Amei muito, 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 muito. Tubarão? Eita, que perigo. Olha, cabine de DJ. Nossa, gente, que sonho. Quero ver tudo. Obrigada. Muito obrigada. Olha isso. Gente, que coisa linda. Nossa, não sei nem para onde eu vou primeiro. Olha isso. Vamos lá em cima. Nossa, pior que tem dois negócios. Eu subi. É, tem outro lugar lá para olhar ainda. Gente, que... Nossa, olha aí. Nossa. Não, vou ter que entrar aqui também. Nossa Senhora. Só um pouquinho. Ai, que legal. Nossa, amei muito mesmo. Nossa, eu estou apaixonada. Hum, que linda. Ai, tem esse lugar aqui. Deixa eu ver o que tem aqui. Tem até a escada para descer ainda. Mais água. Meu Deus do céu. Não acredito nisso. Dá até para ver debaixo d'água. Nossa Senhora. Olha... Olha... Meu... Nossa, já pensou... Nossa, já pensou morar assim no... Olha o tubarão. Gente... Eu estou impressionada. Bom, gente, então vou finalizar o vídeo por aqui, que eu estou realmente sem tempo. Vou dar tchau para ela. Então, muito obrigada a todos que participaram. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho